Há cinco princesas que vão governar o mundo em breve. Mesmo novas, elas já estão sendo preparadas para a grande tarefa de herdar o trono de seus países. Essa jovem é a primeira na linha do trono da Bélgica, mas ela não tem uma educação como a de outras realezas. A duquesa de Brabant, Elisabeth Theresa Maria Helena, vai herdar o trono do pai, o rei Philip, que recebeu uma educação militar. Então, Elisabeth vai seguir os passos dele e passar um ano sob um intenso regime militar. A jovem de 19 anos também é voluntária em várias organizações que ajudam crianças com problemas de aprendizado, idosos e pessoas em situação de rua. E ela fala holandês, alemão, francês e inglês. Catarina Malha cresceu de olho na coroa da Holanda. Quando sua avó, a rainha Beatrix, abdicou do trono em 2013, o pai dela, William Alexander, ocupou seu lugar. E por ser a primogênita de três filhas, Amália deve se comportar como a próxima monarca da região. Mas já que ela tem 17 anos, ainda não pôde participar oficialmente em eventos da coroa, já que seus pais decretaram que nenhuma de suas filhas vai participar da agenda oficial até serem maiores de idade. Amália era a herdeira mais jovem da realeza europeia, até que outra princesa tomou esse papel e roubou a atenção do mundo. Aos 15 anos, Leonor, a filha do rei Felipe da Espanha, é a herdeira mais jovem do mundo. E é claro, a família inteira já está preparando para esse momento. Hoje é um dia muito importante na minha vida, que eu esperava com muita ilusão. Nos últimos anos, Leonor ganhou mais relevância graças à mãe dela. A rainha Letísia mostrou à filha tudo o que sabe sobre moda, mas também a fez seguir regras rígidas para continuar o legado do pai quando ascender ao trono. Como participar ativamente em diferentes eventos. A nossa fundação seguirá sendo o grande referente de suporte ao talento jovem do nosso país. Obrigado. Pouco atrás de Leonor tem Ingrid Alexandra, uma jovem de 17 anos que cedo ou tarde vai ter a grande honra de liderar o povo da Noruega. Ao subir ao trono, Ingrid vai virar a segunda mulher na história do seu país a usar a coroa quase seis séculos depois da última monarca, Margareth I. E para fechar a lista de princesas que vão governar a Europa no futuro próximo, temos Estelle, da Suécia. A pequena de nove anos vai seguir os passos da mãe, a princesa Victoria, e vai governar o país quando chegar a hora. A primeira aparição pública dela foi quando tinha dois meses. Dois anos depois, ela começou seus atos oficiais junto aos pais, a princesa Victoria e o príncipe consorte Daniel. Essas jovens com certeza vão trazer novos ares às rígidas tradições da coroa por toda a Europa. Você já conhecia as próximas rainhas que vão governar o mundo? Qual delas será que vai colocar a coroa primeiro?